Salve, salve, salve galera! Beleza, melhores momentos, futebol de Portugal, que maravilha, liga nós! Cara, Belenenses e Sporting, vamos assistir agora os lances, os gols deste belo jogo. Vamos ver aqui pelo canal Futebol da Galera, é isso aí, melhores momentos do Futebol da Galera. Espero que vocês gostem, se gostar, comente aqui no vídeo, deixa o like. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, tá bom? Sem perder tempo, vamos já assistir os melhores momentos, então, de Belenenses e Sporting. Sim, bora! ...idade do futebol, que é um dos campos que tem a Federação Portuguesa de Futebol, onde a seleção de Portugal treina em preparação para várias... Salve, irmão de Portugal! Saudações, irmãos! Ele vai apitar, apitou, e a bola tá rolando a partir de agora! Olha lá! ...fatorando... ...o colombeiro, né, tentou o cruzamento e a bola foi cortada. Ih, rapaz, complicou o Endel, perdeu o chute, vai pra fora! ...foi desarmado, o chute passou longe. Vem cruzamento, o Belenenses, de cara! ...olha, que perigo! ...gol! Foi gol! Eu não vi, eu não tinha visto. Ah! Achei que a bola tinha saído. Foi golaço! Olha, gol de centroavento. ...o cruzamento da esquerda aproveitou bem o artilheiro do time no campeonato para mandar para o fundo na rede. ...olha a chance, bateu... ...ó, arriscou, hein! ...o primeiro cartão do jogo. ...olha a falta cobrada, o levantamento! ...gol! Sozinho, rapaz, sozinho! Cadê a marcação? ...foi pra rede! ...gol do esporte! ...do capitão Coates! ...tá lá dentro! ...câmisa número 4... ...belo gol, belo gol! ...o goleirão, hein! ...catou bom! Ah, tá! ...uh, foi bem o goleiro agora, hein, mano! Goleira-assa, hein! Foi bem! Caraca! Que gol! Que gol legal, cara! Que gol legal, legal! Olha o jeito que ele pegou na bola, no alto, sem... quer dizer, sem jeito, né? E que golaço! Um gol legal, legal! Diria que foi um golaço, foi um golaço. ...olha o Berenenses, olha só que bolão pintou o empate! ...gol! Ah, tá impedido, olha lá! Nossa, o narrador não olha o jogo. ...o mais o assistente, pelo jeito, marcou a posição de impedimento. ...tava impedido. É com o Esporar, foi pro chão e o árbitro marcou o pênalti! Caraca, foi pênalti! ...marcou o pênalti pro Esporar, derrubado o Esporar! Foi mesmo! ...daí vem a cobrança, quem sabe agora... ...aah... ...o goleiro tirou! ...jovani Cabral, vai mandar voltar? ...hã? ...aah, houve invasão? ...só pode ser invasão. ...ah, o cara adiantou o goleiro. ...ah, tava adiantado. ...tá autorizado a segunda chance dele, correu, bateu! ...mossa! ...bateu bem demais agora, hein? ...bateu bem demais. ...jovani Cabral cobrando pênalti! ...jovani Cabral! ...o Esporting, golaço de pênalti! ...três para o Esporting, um para o Belenenses do estádio... ...um belo gol! ...cidade do futebol, Nicola! ...japitou o Hélder Malheiro, a bola volta a rolar novamente na... ...e foi a primeira participação com o Geraldo... ...e só sobrou, bateu pra fora, Ristobeski! ...hih, que chicotada, hein? A bola subiu, subiu, subiu! Caraca, velho! O Esporting joga bem, galera! ...bom time, hein? ...geraldi chegou batendo forte! ...olha a companheira de escanteio, a bola viajou, toca de cabeça pra fora! ...cara! ...vi essa bola lá dentro! ...para tirar o Lulo Coelho, a volta, o chute pro gol! ...pra fora! ...passou perto do gol! ...olha o toca de cabeça, a bola veio pra ela, pegou! ...o goleirão soltou, voltou outra vez, o Esporting impressionando pra fora! ...de defesa, hein? ...olha o escanteio ali, o... ...o zagueiro... ...o zagueiro... ...o zagueiro... ...vai arriscar de longe, arriscou, Maximiano, segurou, firme! ...cruzeiro e Goiás tá jogando! ...olha o chute colocado, dá um tapa na bola, o Coffi! ...mandou pra linha de fundo! ...tá aí o lance pra você! ...conferir de novo! ...que defesa, hein? Opa, já acabou! Ó, galera, o seguinte, melhores momentos, tá? Link na descrição, original, futebol da galera. Este que é o melhor canal de melhores momentos do YouTube! Cara, muito bom ver o campeonato de Portugal, né? Liga a nós, campeonato de Portugal, muito bom mesmo! ...é, estou tendo o prazer de acompanhar os jogos agora, porque antes eu não acompanhava agora que a Fox e a ESPN do Brasil transmitem, estou tendo o prazer de acompanhar os jogos. É claro que eu não assisto os jogos, eu só vejo os melhores momentos, tá? Então é um prazer acompanhar os gols, os lances, é muito bom mesmo, tá bom? Beleza, galera? Galera, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal e tamo junto! Muito obrigado, salve, salve! Tamo junto, Portugal! Galera de Portugal aí, se você é de Portugal, comenta aqui e deixa o like aí! Simbora, valeu, fui!